O exército sírio é acusado de ter cometido um novo massacre de civis no norte do país. Pelo menos 40 pessoas terão morrido e dezenas permanecem desaparecidas depois do bombardeamento esta tarde da localidade de Maretan-Numana. Segundo testemunhas locais, várias das vítimas serão crianças. O ataque ocorre no momento em que o exército tem intensificado os ataques contra as povoações junto à fronteira turca, depois de Ankara ter reforçado a presença militar na região. Pelo menos 140 pessoas terão morrido na quarta-feira, parte das quais, depois de um bombardeamento, ter atingido um edifício residencial em Idlib. Segundo o relatório da ONG-Avaz, divulgado hoje, pelo menos 28 mil pessoas permanecem desaparecidas no país. 19 meses após o início da revolta contra o presidente Bashar al-Assad, as vítimas do conflito ascendem a mais de 30 mil mortos.